Início de ano é uma grande oportunidade para quem é estudante e deseja começar uma carreira profissional. Várias empresas estão com vagas abertas para programas de estágio. Desemprego é uma das maiores preocupações do brasileiro. As vagas disponíveis no mercado de trabalho exigem candidatos com bom currículo e experiência. Um dos caminhos para começar a carreira é o estágio. Só o Instituto Evaldo Lorde, uma ONG ligada à Federação das Indústrias em Mato Grosso, está oferecendo 100 vagas. São vagas para mais de 40 cursos, atualmente temos mais de 100 vagas, justamente para poder ajudar o jovem a fazer o programa de estágio, onde ele vai aprender na prática, aquele que ele estuda na escola, na instituição de ensino, na faculdade. Rayane está no terceiro ano da faculdade de Direito. A futura advogada queria muito o estágio e conseguiu agarrar uma das vagas. Hoje eu saio daqui estagiária, foi um pouco difícil para conseguir. Só que após algumas entrevistas, eu fui selecionada pela Secretaria de Cultura através da IEL. Mas graças a Deus deu certo. Mas a temporada de estágios não ajuda só estudantes. As empresas também podem recorrer às seleções oferecendo vagas e descobrindo novos valores profissionais. Para as empresas, o estágio, o programa de estágio, ele é excelente. Por quê? Ele abre a primeira porta do mundo do trabalho para o estudante. Ele faz um trabalho social, abre uma oportunidade de trabalho para o estudante. Segundo, ele coloca para dentro da empresa dele um talento, um jovem, antenado, ligado com as novas tecnologias, com ideias novas. Vai oxigenar a empresa, vai contribuir com a operação da empresa. Aqui nessa empresa, o programa de estágio faz parte do planejamento estratégico que resolve um problema antigo, que é a descoberta e a retenção de novos talentos. É a partir do estágio que a empresa pesquisa e contrata os profissionais do futuro. A gerente em recursos humanos, Joselaine Paiva, garante que a empresa ganha quando o estágio deixa de ser apenas uma responsabilidade social e se torna uma atração para os novos talentos. É a oportunidade de descobrir novos profissionais, novos talentos e é o que a gente tem hoje dentro da nossa empresa. A maioria dos nossos estagiários são contratados porque se destacam nesse período de estágio. O assistente em controladoria, André Luiz Mendes, tem apenas 23 anos. Ele foi orientado pela equipe da Joselaine e em menos de 3 anos no grupo empresarial passou de estagiário para o cargo de assistente. E olha que ele ainda nem terminou a faculdade de ciências contábeis. André é um exemplo de que o estágio supervisionado em uma empresa certa é o caminho para se chegar longe na carreira. Eu ingressei no estágio para direcionar minha carreira e ganhar experiência e foi, como eu posso dizer, eu tive o retorno disso. Eu abri mão lá atrás, porém aqui na frente eu ganhei. Ganhei experiência, já equalizei, ganhei tudo de volta, aquilo que eu abri mão lá atrás, aquilo que eu renunciei em troca de direcionar a minha carreira. Obrigado. Obrigado.